E dando continuação o nosso vídeo aqui, filmar o palco que vai ter as atrações culturais aqui hoje, na cidade de Montes Claros. Festa de agosto. Hoje, sábado, dia 20 de agosto. Comemorando aqui as festas de agosto de Montes Claros, 181 anos. Festa que é mais velha que Montes Claros, hein? Festa de agosto. Obrigado. E aí